Um lobo solitário, como a gente costuma dizer, alguém mandou fazer esse crime. É um crime que foi encomendado. E quais são as causas, quais são os interesses de ter mandado matar o prefeito da cidade? Piscina triste, 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 triste. Muito triste, gente. É triste, 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 gente. Triste. Até quando esse país vai ficar adormecido, meu Deus. A gente fica pensando na situação futura nossa, né? Como vai ser agora a nossa vida? E a gente vive através dele. Boa noite, Alex Silva. Nós estamos aqui numa grande festa do Neném Borges. Ele que foi releito aqui na cidade de Campestre. Uma grande festa, grande euforia. Olá, nós estamos aqui na rua Senador Georgina Velino, no Cidade de Campestre, centro da cidade. Nós estamos em frente à casa do prefeito Neném Borges, como é conhecido, popular, que infelizmente, nessa terça-feira, por volta das 23h40, foi morto, assassinado na sua própria residência. O prefeito Neném Borges sempre foi um cara popular, sua casa estava sempre aberta. Olha, observa que o malfeitor, o assassino está se aproximando ali, ó. Ele esperou as pessoas saírem, porque o Neném recebia todo mundo de boa, ficava até tarde, ó, tirando a cadeira do meio, né? Olha lá. Coloquei em câmera lenta. Quero agradecer as imagens do meu amigo Jefferson Nascimento, repórter da TV Futuro, né? O jornalista. Nesse momento, ele tira a arma, né? Coloca a mochila na frente e se prepara para entrar. Todos os dias, os vizinhos, os amigos ficavam aí, ó. Ficava conversando, brincando. Neném nunca teve segurança, nunca se preocupou com isso. E, nesse momento, ele se prepara para entrar. Já está com a arma, um .38 cromado na mão, e agora ele entra, né? E anuncia o assalto, né? A desculpa, que seria um assalto. Então, ele levou aí, no máximo, cinco segundos. Ele faz três disparos, dois pegam no rosto do Neném, e ele sai, atira para cima. Olha a situação. Agora, imagine vocês na frente de uma criança de cinco anos, que a criança gritou, dizendo, papai morreu. Que situação triste. Pararam brutalmente, sem dor nem piedade, contra o prefeito, que estava descansando com a sua esposa e com seus filhos. A cidade está em pânico. Uma notícia triste, os vizinhos, amigos, pessoas que estão aqui em vigília, nesse exato momento, aguardando a presença do ITEP. A gente fica se perguntando, o que está por trás de tudo isso? Um prefeito popular, que residia numa casa tão simples como essa, os vizinhos sempre se juntavam, todas as pessoas bem recebidas aqui, constantemente, seu segundo mandato, e de repente, teve sua vida ceifada. Aonde vamos parar? A pergunta é, o que o Senado Federal está esperando, aguardando, para modificar o Código Penal brasileiro? É esse o silêncio da revolta, de mais um fim de noite, numa cidade simples, pacata, como campestre. Fica esse silêncio, essa revolta, de um prefeito, que independente de ser prefeito ou autoridade, era um pai de família, era um homem, batalhador, trabalhador, que deixa sua esposa, e os seus filhos, e muita saudade. Terça-feira, dia 18, de abril, uma data triste, na vida da cidade de São José do Campestre. O senhor é funcionário aqui da prefeitura? Sou. Desde o primeiro mandato dele. É um momento triste para vocês, né? Horrível. Para mim, é. Não sei para os demais, mas eu acho que para a cidade, para quem era funcionário, igual adorava ele, gostava dele, é horrível para nós. Eu estou inconsolável, né, com essa notícia, que abala não só a cidade, mas a prefeitura, os trabalhadores. Simplicidade dele, né? Uma pessoa que... Simplérrimo. Ele era simples demais. Simples demais. Eu mesmo adorava ele, admirava ele como homem. Ser humano, né? Ser humano, porque a gente conhece, eu acompanho ele desde o primeiro mandato de vereador dele. Simples demais. Ele nunca teve prescura como político. Era uma pessoa normal. Ele fazia questão de segurança? Não. Não fazia questão de segurança nenhuma. Ele disse que não precisava de segurança? Precisava, porque ele disse que não precisava de segurança. Pronto. O mesmo, porque uma vez eu questionei. Ele disse, não, não precisa disso não, mas nunca quis isso na minha vida. E desde o veículo do CITO, se tornou vereador na cidade, durante três mandatos, já ia no segundo como prefeito, e sempre do mesmo jeitinho. Nada mudou na vida dele. Aí a casa simples que ele tem, poderia ter um palacete aí, uma mansão. É uma casa simples. Um homem simples na vida, só que a vida é assim. Uns ganham, outros perdem. Quem ganhou foi quem fez. Quem perdeu foi a cidade. Perdemos um grande prefeito e será eterno para a cidade de São José de Campestre. Não tem como não ser emocionado no momento desse, né, senhor? Não tem. Não tem que a gente já ficar pensando na situação futura nossa, né? Como vai ser agora a nossa vida. E a gente vivia através dele. Era ele que sustentava, principalmente a mim, que eu estou indo três anos ou mais trabalhando com ele. Três não, cinco. Desde o primeiro mandato dele, eu acompanho ele, venho ser o funcionário dele. como contratado, mas tá aí. Agora a cidade arrasada, triste. Não sei como é que a cidade vai amanhecer. A gente não tem um pingo de ideia, mas infelizmente a vida é essa. Estamos aqui para isso, para sofrer. Pobre tem que sofrer. Ele nunca negou atendimento a ninguém, a ninguém. Tanto aqui como na prefeitura, ele atendendo, ele atendia todos, um por um, com a simplicidade que ele tinha. Nunca vi ele arrogante e nem tampouco com raiva de ninguém. Tratava todo mundo bem, todo mundo igual, sempre rindo, sempre brincando com todo mundo. Mas, hoje estamos sofrendo essa dor, essa perca, lamentável para a cidade de São José de Campestre e para o futuro, né? O futuro de São José de Campestre, agora só Deus sabe o que é que vai ser agora. A violência nossa está aí. Ele é mais uma vítima da violência do Brasil, não só do nosso Rio Grande do Norte, mas do Brasil geral. Via certa, de Natal, vim fazendo um trabalho extraordinário, arriscando suas vidas para levar informação em tempo real. Hudson e o Águia, né? Vocês saíram de Natal, passaram por Brejinho, pegam as estradas horríveis para levar informação em tempo real para o nosso povo. Esse nosso dever é o mínimo que a gente pode fazer. Infelizmente, mostrar um cenário desse que choca não só a população aqui de São José de Campestre, mas também a população do estado do Rio Grande do Norte, né? Quando a gente vê o poder máximo de uma cidade, o chefe do poder máximo de uma cidade vítima da violência, a gente fica perguntando a gente vai esperar o que agora? Se o prefeito que comanda uma cidade é morto desse jeito, imagine a população como deve estar sentindo um medo, acuada, e isso não pode acontecer. Sem palavras, porque vocês estão contemplando a simplicidade que levava a vida do Neném Borges, recebia todo mundo, atendia todo mundo, não tinha inimigos, e de repente foi alvejado com dois tiros no rosto, de forma brutal e covarde. Triste. Triste, é chocante, é revoltante, eu demorei mais ou menos 45 minutos para poder averiguar essa notícia, porque eu fiquei incrédulo, né? Falei, por mataram um prefeito, como é que pode? Você pode ter certeza, essa notícia, ela vai ser repercussão nacional, ela vai tomar uma dimensão nacional, e eu tenho certeza que os poderes públicos eles vão tomar alguma decisão, alguma providência no intuito de buscar. O assassino, eu tenho certeza que não veio nenhum doido aqui, um lobo solitário, como a gente costuma dizer, alguém mandou fazer esse crime, é um crime que foi encomendado, e quais são as causas, quais são os interesses de ter mandado matar o prefeito da cidade. Ao contrário. Pode vir. Vem. Venha. Venha, pode vir, venha. Venha. Aí. Olha, nesse exato momento, o ITEP, a Polícia Técnica, o Delegado da Polícia Civil, acabam de chegar aqui no local. Depois de duas horas e meia, nada, depois de três horas e meia, é que o delegado chega no local. Um momento lamentável até para a imprensa fazer esse tipo de matéria, né? Porque é tudo família, tudo amigo, a simplicidade do povo. É o nosso coração. Ai, meu Deus. Ninguém espera essa vacuna dessa, Jesus. Ai, temos que clamar, Jesus. São a Jesus em base de ninguém da terra, Jesus. é triste, gente, é lamentável ver uma cena como essa de uma pessoa que recebia todo mundo na maior simplicidade, sem inimigos, ser surpreendido na sua própria residência e ter que sair da sua casa dessa forma. aqui. Tchau. 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 É o melhor, meu Deus! É o melhor! A cena é triste, triste, triste! Muito triste, gente! A cena é triste, gente! São 3 horas e 47 minutos, ainda estamos no local, o corpo já foi removido pelo ITEP, um momento triste de comoção, de pavor, de medo da população de Campestre. Vocês viram cenas desagradáveis? E aguardamos que um dia a justiça desse país acorde, que a justiça deixe de ser cega e passe a enxergar, e passe a agir coerente com as Sagradas Escrituras. Quem com ferro fere, com ferro será ferido. Foi isso que Deus determinou no Antigo Testamento. Está na hora de trazer essas palavras para os nossos dias atuais. Nenê Bois estava na sua casa, com sua filha no colo, teve sua vida ceifada e saiu da sua casa desta forma triste e cruel. Deus conforte a família, Deus conforte os munícipes, até os seus adversários, que com certeza não gostaria que o seu fim fosse trágico desta forma. Que Deus nos ajude, que Deus faça justiça. Boa noite, Alex Silva, nós estamos aqui numa grande festa do Nenê Borges, ele que foi reeleito aqui na cidade de Campestre. Uma grande festa, grande euforia, eu queria ouvir dele o que ele tem a dizer, uma palavra de gratidão a todos os cidadãos, não só daqui de Campestre, mas esses que vão nos assistir agora. Boa noite, prefeito, o que você tem a dizer? Boa noite, meu amigo, boa noite, pastor Alex, repórter da TV Agréssica. Quero dizer que é uma satisfação, uma alegria de saber que o povo de Campestre me reconduziu para o segundo mandato, para ser prefeito de uma cidade tão pobre, tão fria, mas que eu tenho dedicado todo o meu tempo para dar o que tem de bom em mim e fazer o melhor para o povo de São José.